Hey guys, bom dia! Olha só, eu tava fazendo aqui o meu... é... temperando meu frango E aí eu falei assim, por que não mostrar como eu tempero meu frango passarinho, não é mesmo? Então vamos lá, pra quem não me conhece, meu nome é Tonal Robeder Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal Hoje a gente vai temperar um frango Frango passarinho, é isso aí, frango passarinho Ó, frango passarinho tá aqui dentro Eu só vou fazer o tempero dele e quero mostrar pra vocês como é que é o tempero que eu faço dele, tá bom? Então bora lá Bom gente, o que eu vou precisar pra fazer é esse frango passarinho Que eu gosto de utilizar, né gente? Lembrando É a receita que eu gosto de fazer Eu boto limão, hoje eu vou botar 4 limões Limões? Limão ou limões? Não sei Eu vou botar 4 limões Aqui dentro dessa... tem um pacote de frango passarinho Então aqui 4 limões eu vou usar Hoje, às vezes eu uso mais, tá gente? Eu adoro, eu sou uma doida do limão Ah, mas gente, antes de a gente começar aqui de fato a receita É, já se inscreve aí no canal Curte o vídeo Se você não gostar depois, você tira o like, não tem problema, tá? E se inscreve aí no canal pra fazer parte da família Vamos lá Sal E mostarda É assim que eu tempero o meu frango, tá? Ah, e orégano Agora a gente vai começar cortando o limão, tá? Ó, você corta o limão assim, ó, na metade E depois espreme ele aqui dentro, no suco do limão Ah, legal Deve quebrar o negócio Vamos lá Vai ter que ser na mão mesmo aqui, ó Na força Nossa Mas o Guilherme arrasou, né? Não é que eu vou fazer isso Vou fazer na mão mesmo Gente, usei três limões e meio, tá? Porque uma metadezinha eu vou colocar na minha água Que eu gosto de tomar água com limão E só tem isso de limão E foi bastante, ó Foi bastante Então, não sei se eu vou fazer direito Mas, pera aí Eu já vou mostrar pra vocês como é que ficou Agora a gente vai começar A gente vai acrescentar os outros ingredientes, tá? O sal Realmente é uma coisa tipo Ah, é a gosto Só que Eu vou colocar uma quantidade Legal de sal Porque é frango Ó Tem esse recipiente aqui que tá saindo Eu vou colocar Tipo Salzinho E aí depois a gente vai misturar isso tudo, tá? Então, galera Sal a gosto Agora a gente vai adicionar o orégano Eu vou colocar Uns quatro punhadinhos de orégano, tá? Mostrando aqui pra vocês Aqui Ó Vou pegar o orégano Um punhadinho, ó Um Dois Três Ó Punhadinho Punhadinho Quatro Dá pra você colocar umas cinco colheres de Se você quer pegar medida, né? É que eu gosto de fazer o olho assim Mas se você quer pegar medida Você pode pegar umas Três, quatro colheres de sopa Também dá Do titico de sal aqui E agora nós vamos para uma etapa muito importante Que quem já é inscrito sabe o que é uma chuchada Mas quem não é inscrito não sabe o que é uma chuchada Eu vou te contar o que é uma chuchada agora Olha, chuchada é um termo pra gente conseguir fazer uma medida Que eu desenvolvi esse termo Nossa Uma chuchada Não sei se vocês já escutaram falar nisso Mas enfim Quem é inscrito Certeza que já estou falando chuchada Se você não é inscrito ainda está perdendo tempo Já se inscreve e ativa o sininho, viu? Vou ficar muito feliz de receber vocês aqui Então olha só Isso aqui é uma mostarda, tá? A mostarda amarela Nós vamos dar uma chuchada Uma chuchada seria isso aqui, ó Uma chuchada Duas chuchadas Viu? É só apertar, ó Três chuchadas Quatro chuchadas Cinco chuchadas Seis Sete Oito chuchadas nós demos aqui Agora eu vou misturar pra ver se isso aqui ficou bom A chuchada nunca falha, gente Foi sete chuchadas, tá? Agora eu vou guardar Ficou perfeito Agora a gente deixa nesse recipiente Como tá assim, ó, temperadinho A gente deixa de ladinho Até a hora de fazer Então deixa tipo uma hora e meia Pra eu pegar bem o tempero, tá? Agora são Alexa, que horas são? São dez e vinte e quatro São dez e vinte e quatro Então meio-dia ali Onze e cinquenta Eu vou botar no... Pra fazer Eu começo a fazer o almoço Aí eu deixo por último o frango Então esse foi o tempero Depois eu vou mostrar como é que ele fica prontinho pra vocês Mas é uma delícia Esse é o melhor tempero que eu já achei Pra frango a passarinho Fica muito gostoso Muito gostoso mesmo, tá? Se vocês fizerem, me marquem Pera que eu ainda não mostrei como é que ficou Agora eu vou mostrar como é que ficou aqui E depois como é que ficou pronto, tá? Ó, gente Ficou assim Então Tá temperado com... Lembrando, limão Mostarda E sal Nada mais E orégano Nada mais Tá bom? Agora a gente vai deixar aqui Até a hora de fazer Agora eu coloquei o frango lá na airfryer Pra fazer o frango a passarinho E agora eu vou fazer um macarrão pra gente almoçar Ah, já mostro como é que ficou esse frango a passarinho Nosso tempero e... Vai ser aprovado pelo Guilherme Porque é o que temperei E vamos ver se ele gostou do tempero Gente, ficou assim o frango Agora a gente vai experimentar Nossa, muito bom esse tempero Vamos lá E aí, amor Tá gostoso o tempero do frango Tá, amor Tá uma delícia Você acha que devia passar a receita do macarrão também? Nossa, esse molho foi muito bom Eu que fiz o molho Eu, eu mesmo Não comprei de estrada Não é nada Eu que fiz Ficou muito gostoso Tá, e o frango? Muito bom também Então tá bom Hum, é uma delícia É uma delícia esse tempero, gente Faço E depois me contem, viu? Espero que vocês tenham gostado desse tempero Até o próximo vídeo Até amanhã Valeu Falou E fui